Marcos Aurélio, ele chuta bem, clareou, bateu forte, bola que explode no travessão do Rafael Defende E agora o Sport respondeu com este chute de longe do Marcos Aurélio, Luiz Anemar O jogo começa em alta velocidade, né? Muito bom Tobi, Gabriel, Richelli, Felipe Azevedo e Renan na área E o toque de cabeça do Richelli no travessão Ainda o Sport pegou, estava em posição de impedimento, o Renan Teixeira Escanteio para o Bragantino, cobrança fechada, Magrão, olha o gol! Gol! Carlinhos! É do Bragantino aqui na Ilha do Retiro Cobrança fechada de escanteio com muito veneno do Diego Macedo A bola ia entrar, a bola bateu no travessão, nem foi o Magrão Quando bateu no travessão que voltou, Carlinhos estava esperto para completar para o gol E fazer o primeiro do jogo na pequena área, bem posicionado, sem marcação Carlinhos! Bota o Bragantino na frente, deixa o Bragantino em vantagem aqui na Ilha do Retiro Mas é uma água que já se acumula no gramado, em algumas partes do gramado aqui da ilha Marcos Aurélio Para o Lucas Lima, de novo para o Marcos Aurélio, a chegada do Sport, o chute, Marcelo! O rebote para o Camilo, Marcelo defende! Para fora! Escanteio tirou, Álvaro estava no lance Chutaço do Marcos Aurélio, o rebote ali para a entrada da área Quem pegou foi o Camilo, ele defendeu de novo e o Álvaro completou o serviço mandando para fora Que sufoco, Luiz Ademar está passando o Bragantino Encolheu demais, trouxe o Sport para o seu campo e agora está tentando no milagre do goleiro, né? Marcos Aurélio Tenta chegar ao ataque pela primeira vez neste segundo tempo E não consegue o Bragantino, mas agora vai com o Lincoln Que carrega, tem do outro lado acompanhando bem a jogada o Magno Cruz Lincoln, ainda ele, rolou para o Magno! Magrão e o gol! Gol! O do Bragantino Magno Cruz Na primeira chegada do Bragantino ao ataque no segundo tempo Depois do sufoco, da pressão do Sport aqui na Ilha do Retiro neste segundo tempo E aí o contra-ataque para encaixar Arrancada do Lincoln, que esperou até o último instante para rolar para o meio Aí o Magno acompanhou o livre de marcação, só teve o trabalho de empurrar para o gol Magrão ainda tentou fazer a defesa, não deu para ele De novo aí o lance e o gol do Magno Cruz Doze minutos do segundo tempo no primeiro ataque do Bragantino O segundo gol no jogo, Luiz Ademar Vai se aproximando aí de um segundo, bom momento, Nunes! Subiu, Nunes de cabeça, mandou a esquerda do gol do Rafael Defende Bola perigosa, foi a segunda vez que ele conseguiu ganhar ali por cima da defesa do Bragantino Olha aí, na disputa com o Álvaro, levou a melhor Boa!